O que é o Registro Eleitoral Oficioso? O Registro Eleitoral Oficioso pressupõe o recenseamento de cidadãos angolanos maiores de idade legalmente habilitados para integrarem os cadernos eleitorais e, por conseguinte, votarem nas eleições gerais agendadas para 2022. O caráter oficioso do Registro Eleitoral implica a transferência automática das informações da base de dados de identificação civil, dos cidadãos detentores de bilhete de identidade para a base de dados de cidadãos maiores. Governo de Angola Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SampaCast. Como vocês podem ver, o nosso SampaCast de hoje está extremamente diferente. Tudo isso porque nós estamos aqui diretamente do consulado de Angola, aqui em São Paulo. viemos, assim, fazer esta cobertura sobre o mutirão que o consulado está realizando, tratar os documentos do Registro Eleitoral, cartão consular e passaporte. Espero que vocês acompanhem tudo o quanto vai se desenrolar aqui. E também já quero deixar aqui uma alerta a toda a comunidade de angolanos aqui em São Paulo. Venham tratar o vosso registro eleitoral, venham atualizar os seus dados do passaporte, do seu bilhete de identidade, porque nós vamos com esse mutirão até no dia 31 de março. Dia 31 de março será o final de todo esse processo. Então acompanhem-nos, estaremos aqui dentro conversando com algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade que já estão aqui e com algumas entidades máximas dentro do consulado. Acompanhem-nos. 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 Como é que foi o atendimento aqui no consulado? Olha, acho que foi a expectativa, porque tipo assim, eu tenho a noção do atendimento em Angola, então eu já venho aqui preparado psicologicamente para ser atendido daquela forma, sabe? Mas o pessoal quer mais dinâmico, trata super de boa, acho que é legal. E você hoje está feliz em adquirir o seu registro eleitoral? Estou feliz e ansioso, porque a gente quer exercer mais do que nunca o nosso direito de voto e estamos ansiosos para o mês de agosto. Então acho que a gente tem que vir em massa, né? Para a gente poder votar em agosto. A gente precisa desse cartão eleitoral, desse registro eleitoral. Tipo, a decisão de quem vai governar Angola para os próximos anos está nas nossas mãos. Então, tipo, a necessidade de todo mundo ter o registro eleitoral para decidir qual vai ser o futuro da nossa nação, porque não adianta ficar reclamando depois nos cantos, está a ver? Porque elegeram um governo que você não queria e tal. Então, por isso é necessário todo mundo estar junto, tratar o registro eleitoral para poder decidir qual é o melhor candidato para você futuramente. E a Júlia hoje está feliz em adquirir o seu registro eleitoral? Muito, estou muito feliz, porque pela primeira vez eu vou poder votar, né? Poder participar das eleições de lá em Angola. E qual é o sentimento que você tem agora em adquirir o seu registro eleitoral e saber que vai ser a sua primeira vez em votar? Ai, estou muito privilegiada, porque pela primeira vez eu vou poder participar e realmente o voto vai poder ser meu. Então, simplesmente eu poder olhar na TV e falar ah, eu queria que o fulano votasse tal, não sei, papá, que você votasse para o fulano. Aí, pela primeira vez, eu mesma vou poder ter meu próprio voto. Já foi atendida? Já foi atendida. Da agora em diante, toda a tua documentação já está regularizada? Sim. Então, daqui a gente se vê em agosto nas eleições? É mesmo isso. E qual é o conselho que você queria deixar para o pessoal lá em casa que ainda está na dúvida se vai tratar ou não vai? Você queria deixar uma mensagem para eles? Olha, a princípio, o consulado é o nosso país, né? É o nosso país que representa a nossa República aqui e acredito que nós devemos valorizar intensamente todas as atividades realizadas aqui. E também apelarmos os jovens a participar em todas as atividades, não apenas na renovação dos documentos, enfim. Mas frequentarmos constantemente o consulado, estamos atualizados com todas as atividades que o consulado vai realizar. Aliás, é o nosso país que está realizando as atividades no exterior e nós devemos abraçá-lo e encorajar esse tipo de ato. Não, as pessoas que têm dúvida, não podem ficar com dúvida, não, tudo está aí certo, estamos tratando, não tem nada de complicação, tudo está aí bem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O seu canal de confiança O seu canal de confiança Essa! O seu canal de confiança Reibis! Olá, meu nome é Juliana Bonfim E eu tô aqui pra convidar todos vocês a se inscreverem no canal de Filho de Camponês Filho de Camponês, o seu canal de confiança Olá, me chamo Mirella Maitê E convido todos vocês para se inscrever no canal Filho de Camponês Filho de Camponês, o seu canal de confiança Filho de Camponês, o seu canal de confiança Olá, eu sou a Ana Flávia, modelo internacional E convido a todos a vir se inscrever no canal do Filho de Camponês Olá pessoal, eu sou o Doug Rios, produtor de moda aqui do Michael Clito E convido vocês a estar ligadinho aí no canal do Filho de Camponês Que é o melhor canal de confiança Filho de Camponês, o canal da sua confiança Olá, aqui modelo internacional Letícia Gonçalves E venho convidar vocês a se inscrever no canal do Filho de Camponês O melhor canal que tem Todos os telespectadores dos Filhos de Camponês O seu canal número um Confiram sempre Todas as programações que eles promovem Uma filmagem maravilhosa De muita qualidade Então espero que vocês sempre acompanhem este canal É o seu canal número um Seu congresso número um Demorou, mano Tamo junto Aí pipô, tô no melhor canal de YouTube no Brasil É, Filho de Camponês Seu canal de confiança Manda, se inscreve aí Tamo junto Aqui é o Thiago Malandro Brá, bateu Eu sou o canal de confiança Acessam no YouTube Muito conteúdo De muita importância Pra nós jovens Acessam É tudo que eu recomendo E a família Tem momento de estudar E tem momento pra curtir Filho de Camponês Seu canal de confiança Bateu, boi Brá Filho de Camponês Seu canal de confiança Iai Cuculeza, meu Fê José Vitor Eu vos abonei Máxima, séqueno Filho de Camponês É, canal de confiança Filho de Camponês Seu canal de confiança Gostamos de panca Eu vim botar mesmo, mano Gostamos de panca Eu sou muito, eu sou muito tradicional Gostamos de panca Não É que tem angolano de toda parte Que vieram do quimbo Filho de Camponês O seu canal de confiança Ei, sou o Mikael Filho de Camponês O seu canal de confiança É nóis Valeu Filho de Camponês Filho de Camponês Filho de Camponês Filho de Camponês